Não quero te ensinar a trabalhar para ganhar dinheiro. Não. É ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Assim você tem uma dupla fonte de renda. A tua renda principal e a tua renda passiva. Certo? Então tem que analisar somente os fundamentos. Vou investir em ações? Faz sentido eu ficar olhando gráfico? Não. Se eu sou investidor, não. Faz sentido eu ficar olhando quanto caiu o preço de uma ação? Isso não importa. Faz sentido eu ficar olhando quanto subiu o preço de uma ação? Não importa. O que importa? O fundamento. Por trás de uma ação existe uma empresa. Eu analiso o que? A ação ou a empresa? A empresa. Então tem que ver. Essa empresa é rentável? Ok. Essa empresa é muito endividada ou é pouco endividada? Ok. Como que está o preço dessa ação? Está condizente o preço que eu vou pagar para comprar uma parte dessa empresa? Com a rentabilidade que ela gera? Com o endividamento dela? Como que é o setor dessa empresa? É um bom setor? Ela tem histórico de corrupção? Não tem? Eu não quero polo. Eu não quero estresse para a minha catenação. Então eu só foco no fundamento. É só isso que eu tenho que fazer. Só que a maioria das pessoas tem o quê? Acompanha notícias. Quer saber o que está acontecendo. Quer saber. Ai meu Deus. A fábrica tal fechou por determinação judicial. Por tempo indeterminado. Ai meu Deus. O que adianta saber disso? Já aconteceu. Se é uma fábrica X da empresa Y fechou, ok. Aquele negócio é rentável? Aquele negócio tem endividamento controlado? A ação está com preço bom? Ok. Deixa o tempo passar. Deixa. Dá tempo ao tempo. Deixa o tempo.